J. James, áudio e vídeo Não consigo dizer não Você é o final Da nossa relação Sou refém De alguém Que não Sabe o que é Cansei meu bem Cê quer ser Eu, amor Talvez, Always Me assume Me esquece De vez E se quiser Matar a tua sede É melhor você se decidir Cê quer ser Eu, amor Always Always Terminou Comigo Comigo Mas se tá Carente E vencer o ato Eu confundo Isso me dói Mas não consigo dizer não Pois será Será o final Da nossa relação Sou refém De alguém Que não Sabe o que é Cansei meu bem Você quer ser Eu, amor Always Always Me assume Oh, me esquece De vez De vez E se quiser Lutar a tua sede É melhor você se decidir Se quiser Eu, amor Always 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 Jota Jamis Áudio e Vídeo Áudio e Vídeo Cine mensalize Forra um desejo ver E olha Eu gosto quando você me olha Me viu Eu tô virando risa Do seu cinema Pra se curar A lua Desaparece Eu quero mais Em mim Simpleses Somos natural Surreale Usando a pele Surreale Sempre que quiser Ficar comigo É só beijar meu pescoço E aqui de longe Eu não ouço Também não tenho Mas eu trouxe Escolar caindo Forrós Eu trouxe Sempre que quiser Ficar comigo É só beijar meu pescoço E aqui de longe Eu não ouço Também não tenho Muita graça A graça É você comigo Me dança Arrada Pra Juliana Oh Forração E olha Eu gosto quando você me olha Me filmo eu tô virando risa Com o teu cinema Particular A lua Desaparece Eu quero mais Eu quero mais E aqui de longe Eu não ouço Vamos lá Me dança 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 É um forró por aqui E o cara me falou Dá pra ir a pé É bem ali É bem ali É bem ali Forró do Maranhão É bem ali Forró do Maranhão Oh gente Chega mais não Oh gente Chega mais não Esse tal de bem ali É longe do Maranhão É bem ali Que forró é esse Forró desejo Eu cheguei no estado do Maranhão Doitinho pra curtir Dançar com as maranhenses Fazer poeira subir Então eu perguntei Onde tem um forró por aqui E o cara me falou Dá pra ir a pé É bem ali É bem ali Forró do Maranhão É bem ali É bem ali É bem ali Forró do Maranhão É bem ali É bem ali Forró do Maranhão É bem ali É bem ali Forró do Maranhão É bem ali Oh gente Chega mais não Oh gente Chega mais não Esse tal de bem ali É longe do Maranhão Oh gente Chega mais não Oh gente Chega mais não Esse tal de bem ali É longe do Maranhão É bem ali 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 É, é bem ali, é bem ali Grande presença, vereador Obrigado por estar aqui Vou tentando, vai chegar lá Obrigado pela presença Márcio Elizeth, Márcio Elizeth Daqui a pouco tem Jorge dos Teclados A inauguração do nosso grande sítio bar Grande Dari Bora, meu pistoleiro Vai, Zé da Manda J. James, áudio e vídeo É, Zé da Manda É, Zé da Manda É, Zé da Manda Fazer chupi, chupi, paga de olhar Joga de ladinho que eu vou em caixão Fazendo o meu vinho, vai movimentando Fazendo o meu vinho, vou descartando Viva, vem no chupi, chupi, paga de olhar Joga de ladinho que eu vou em caixão Vai movimentando É esse olhão que o marredondal faz o movimento É esse olhão com massa no vento De frente e lado, sem andar, nosso gemido, meu senhor Sem amor e sem carinho Faz um juízo que senta do fígado Faz um juízo que chegou a gostosa Faz um juízo que eu vou encaixar Joga de lado e não vai não viver tão Faz um juízo que senta do fígado Vem um juízo que eu vou encaixando E que eu vou encaixando Joga de lado e não vai não viver tanto